Oi, gente! Você sabia que com essas canetas eu posso escrever no quadro? Ah, não é isso que eu vou falar, gente! Com essas canetas eu posso formar um conjunto de canetas? Isso mesmo! Assim como, se eu pegar essas réguas aqui, eu posso formar um conjunto de réguas. E você sabia que no campo da matemática nós podemos destacar vários conjuntos numéricos? E esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, conjuntos numéricos. Então, se você quer aprender mais sobre esse conteúdo, eu convido você a assistir a esta aula. Vamos lá? Aproveita para se inscrever no canal da Gizzi e deixa aquele joinha super especial. Então, gente, falando em conjuntos numéricos. Ah, não! Primeiro vamos falar de conjuntos, né? Colocar a definição de conjunto. O que é? Então, é uma coleção ou agrupamento de elementos ou objetos. Como eu citei naquela hora, o conjunto de canetas, o conjunto de réguas. Eu poderia pegar o conjunto de pulseiras. Então, sejam elementos ou sejam objetos, né? Que apresentem características em comuns, né? Que eles são classificados de acordo com as suas características. Então, tem que apresentar alguma característica em comum. Para eu poder agrupá-los em um conjunto, certo? Então, essa é a definição. Vou deixar aqui para você marcar aí no seu caderno. Mas aí, quando eu estou falando de conjunto, por exemplo, além desses que eu já falei, eu poderia falar, ah, eu tenho o conjunto de frutas. Então, tudo que é considerado fruto, eu coloco naquele conjunto. Eu tenho o conjunto de triângulos, né? Que daí eu colocaria o triângulo isósceles, o triângulo equilátero, o triângulo escaleno. E também eu poderia falar assim, eu tenho o conjunto das letras do alfabeto. Eu também poderia falar assim, ah, eu tenho o conjunto de números. E daí, gente, quando eu falo da parte de conjuntos de números, é que nós entramos nos conjuntos numéricos. Porque, né? Os números, eles vão ser classificados de acordo com o tipo de cada número, vamos dizer assim. Então, agora eu vou explicar direitinho para você. O nosso primeiro conjunto. E você já sabe qual é o primeiro conjunto? Muito bem para você que falou que é o conjunto dos números naturais. Vamos lá, então? Então, como nós sabemos, né? Lá da história da humanidade, os números surgiram por conta da necessidade de contar. Então, como vocês já viram, os homens das cavernas, eles faziam os risquinhos, os pastores colocavam as pedrinhas a cada ovelha, porque eles faziam uma relação. Não era isso que eles faziam? Passava uma ovelha, uma pedrinha. Passava a segunda ovelha, outra pedrinha. Então, eles não sabiam contar, mas eles faziam as relações. E a partir daí surgiu, então, a contagem. E com a contagem, os números foram surgindo, ok? Mas, então, aí os números que nós conhecemos, os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, são aqueles primordiais, né, gente? Por que primordiais? Porque a partir desses algarismos que eu consigo fazer a composição e encontrar todos os outros números que nós conhecemos. Mas, também, existia um algarismo para determinar a não existência de algo, que é o algarismo 0, né, que representa a não existência, certo? Então, aqui, com isso, nós formamos o nosso primeiro conjunto numérico, que é o conjunto dos números naturais, e é representado pela letra N, tá bom, gente? Conjunto dos números naturais. Então, quando eu vou fazer a representação de um conjunto, o que que eu faço? Eu coloco, então, aqui, no caso N, a letra que representa o conjunto dos naturais, e faço entre chaves, tá bom? É um jeito de fazer a representação. E separo os números entre vírgulas. E aí, eu coloco aqui três pontinhos, porque nós sabemos que os números são infinitos, né, gente? Que a partir desses algarismos que eu tenho aqui, desses dez algarismos, eu faço a composição e faço todos os outros números que nós conhecemos, ok? E aí, nós temos o subconjunto, na verdade, o subconjunto dos números naturais, que é a representação da letra N com esse asterisco aqui. E você sabe o que significa isso daqui? Esse asterisco, ele tá significando a exclusão do zero, quer dizer que tá tirando o zero do conjunto. Então, se você observar isso, você sabe que é o conjunto dos números naturais sem o zero, ok? Então, aqui nós temos o subconjunto dos números naturais. E agora, vamos ver o próximo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Vamos lá? Gente, agora veja que com o desenvolvimento da humanidade, né, o surgimento do comércio, surgiram as dívidas, né? E daí, os números naturais não foram mais suficientes. Porque, veja, nos dias de hoje, se eu preciso comprar algo e eu não tenho dinheiro, a gente vai lá e compra do mesmo jeito, né? Usa cartão, faz um empréstimo. Aí, tem dívida, aí eu tenho dívida pra pagar. Então, por exemplo, se eu tenho 10 reais, tá? E eu devo lá 15 reais em determinada coisa que eu comprei, eu vou ficar devendo 5. Então, quer dizer que o meu dinheiro não foi suficiente pra pagar e eu fiquei com uma dívida, certo? Então, foi aí que surgiu o nosso próximo conjunto. Porque os números naturais não foram mais suficientes. E aí, nós temos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O Z vem lá do alemão, porque o número em alemão é Zau. Então, vem lá o Z disso aí, né? Aí, quem são esses números inteiros? Veja aqui, o número inteiro, o conjunto dos números inteiros é uma extensão, vamos dizer assim, um complemento dos números naturais. Porque se você observar aqui, ó, no conjunto dos números inteiros, olha quem nós temos aqui, ó, quem são esses números que você acabou de ver? Os números naturais, tá? Então, por isso que nós falamos que ele é um complemento, é uma extensão. Então, a partir do momento que surgiu os negativos, se juntou com os positivos, ó, positivo, nulo, né, gente? Porque o zero é nulo. E os negativos? Aí, a formação de tudo isso daqui é o conjunto dos números inteiros, tá bom? E daí, nós temos também o subconjunto dos números inteiros, subconjuntos de Z. Então, se você observar em algum lugar aí, o Z com asterísticos, significa, então, que são todos os números inteiros, né? Que são os positivos, opa, os negativos e os positivos, exceto o zero, tá bom? Porque isso aqui exclui o zero. Agora, se você observar os números inteiros com esse mais aqui, significa o quê? Significa que é o conjunto dos números inteiros não negativos. Não negativos é porque são os positivos, né, gente? Então, é que usa essa nomenclatura, tá bom? Então, aqui eu teria só os números positivos e o zero, que ele está incluído, porque o zero é considerado natural, tá? E aí, se você observar bem, o conjunto dos números inteiros não negativos, ó, o Z mais, ele é o quê? Ele é o próprio conjunto dos números naturais. Então, marca essa observação. E por último, não menos importante, nós temos o conjunto dos números inteiros não positivos, que são os negativos, né, gente? É até engraçado de falar que são só os números negativos, mas tem o zero no meio, ó. É até engraçado, é por isso que eu falo. Não positivo, mas o zero está lá, porque o zero é nulo, tá bom? Então, marca bem essas observações aí. E agora, nós vamos para o conjunto dos números racionais. Vamos lá? Então, veja aqui no conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, que é de quociente, tá bom, gente? Gente, ele é o quê? Ele é todo o número que pode ser escrito na forma de uma fração, que é toda a definição que nós temos aqui. Só que veja, todo o número que pode ser escrito numa forma de uma fração, desde que, né, gente? O A aqui, que é o numerador, ele pode ser qualquer número inteiro, tá? Mas o B tem uma restrição para o B. O B, ele pode ser qualquer número inteiro, desde que ele seja diferente de zero. Então, marca bem essa observação. Então, você conseguiu escrever um número na forma de uma fração, ele é considerado um número racional. Ele pertence ao conjunto dos números racionais, tá? Então, como exemplo, olha o que eu trouxe aqui. Seis décimos, 0,6, que é a mesma coisa que a fração seis décimos. Quintos, eu tenho aqui, aqui também pode ser simplificado, né? Já aproveitando que vai resultar em três quintos. O número cinco, gente, como que eu escrevo o número cinco na forma de uma fração? Ou ele não pode ser escrito na forma de uma fração? Pode, eu posso escrever o número cinco aqui como sendo cinco sobre um, ou eu poderia colocar, por exemplo, como sendo quinze sobre três, quinze terços, também vai resultar em cinco. Aqui, esse 0,4,4,4, como você pode observar, é uma dízima periódica. E aproveitando, eu deixo a indicação da aula que eu expliquei sobre dízima periódica, tá? E essa dízima periódica, ela veio da fração quatro nomos, da fração geratriz, né? E esse outro decimal, que é a mesma coisa que doze décimos. E eu simplificando, nós vamos, nós teremos, né, gente? Doze décimos é a mesma coisa que seis quintos. Então, veja aqui, todos esses números que são escritos na forma de fração é considerado um número racional. Mas e agora um irracional? Como que é um irracional, será? Você já sabe? Então, vamos aproveitar e ver os exemplos. Esse conjunto, ele é representado pela letra I, Então, ir de irracionais, tá bom, gente? E quais números que pertencem a esse conjunto? Ó, todos aqueles números que a parte decimal não for periódica. Porque você viu que se for infinita e periódica, né, é considerado uma dízima periódica. E logo uma dízima periódica, ela veio de uma fração. E se ela veio de uma fração, ela é dos números racionais, certo? Agora, se você observar, olha, o nosso famoso pi, né, adoro dar esse exemplo. Se você observar aqui a parte decimal, a parte decimal não está formando um período, não tem uma repetição, assim como acontece nas dízimas periódicas. Então, se ela é infinita e não tem a repetição, ele é considerado um número irracional. Outros exemplos que nós temos são também, por exemplo, né, raiz quadrada de 2, que nós sabemos que a parte decimal aqui, ó, não forma um período e é infinita. Raiz quadrada de 5, nós poderíamos citar raiz quadrada de 3 e assim por diante. Então, olhou para o número, viu que a parte decimal, ela é infinita, né, e não forma um período, é porque é considerado um número irracional. E aí, gente, quando nós juntamos, né, o conjunto dos números racionais com os irracionais, nós temos o conjunto dos números reais. Agora, eu vou fazer uma síntese de todos esses conjuntos para você visualizar melhor. Vamos lá? E esse conjunto, ele é representado pelo símbolo aqui, ó, que é a letra R, tá bom, gente? E aí, fazendo uma síntese, porque eu quero ver se você presta atenção na aula e está sabendo responder agora. Então, o primeiro conjunto que nós falamos foi dos números naturais, que são todos aqueles números utilizados para a contagem. Daí, nós temos os números inteiros, que é representado pela letra Z. Quem são os números inteiros? Você se lembra? Os números inteiros são todos os números que são naturais, né? E aí, eu acrescento aos números inteiros, além dos naturais, os negativos. Então, daí, eu posso colocar um conjunto dentro do outro, tá bom? Aí, o que aconteceu? Nós temos os números racionais, que são todos aqueles números que podem ser escritos na forma de uma fração, tá? E daí, eu posso pegar o quê? Eu posso pegar o conjunto dos números naturais e dos inteiros e colocar aqui dentro. Porque qualquer número que pertence aos naturais e aos inteiros, eu posso escrever na forma de uma fração. Logo, ele é um número racional, certo? E agora, eu posso pegar o conjunto dos números irracionais e colocar aqui? Não, né, gente? Porque os irracionais é um conjunto separado. Mas, o que acontece quando eu relaciono, então, porque eu reúno, na verdade, né? O conjunto dos números racionais com os irracionais. O que é que vai formar? Juntando, então, esses dois conjuntos, reunindo esses dois conjuntos, eu tenho o meu conjunto dos números reais, que é o nosso conjunto ali. Antes de falar dos números complexos, né, gente? Que a gente seria em outra aula, tá? Então, nós paramos aqui no conjunto dos números reais, que é a reunião do conjunto dos números racionais com os números irracionais. Então, essa foi a nossa aula de conjuntos numéricos. Eu espero que você tenha entendido, né, gente? Porque eu fiz bem separadinho pra você. Ó, e se você entendeu a aula e gostou da explicação da Gizó, deixa o seu joinho, aproveita pra se inscrever no canal e compartilhar essa aula com todos os seus colegas. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho